Olá, galera! Meu nome é Valdo Fernandes, do Canario do Alemão. Tudo bem, gente? Pessoal, como foguear um canário belgo? Como deixá-lo pronto para reprodução, fogoso para reproduzir? Vou falar com vocês agora. Só que, se você ainda não é inscrito aqui no canal, por gentileza, já vá lá, se inscreva aqui, já deixa aquele like maroto. Quando você se inscrever, vai na opção todas e clica nela, por favor. Todos os vídeos que eu fizer, o YouTube vai estar enviando para você. E você compartilhando este vídeo com seus amigos, vai fazer com que outras pessoas tenham acesso aos conteúdos que a gente posta aqui diariamente. Isso aí é importante, gente, todo mundo saber. Muito obrigado. O que acontece, gente? Você tem aí canários, já encerrado ali a muda, e agora está aproximando o mês de julho. Nós estamos no mês 5. Quando for finalzinho de julho, início de agosto ali, a maioria dos canários já começam a se aprontar. Tem canários que já estão reproduzindo, né? São canários que se aprontaram antes, que foram reproduzidos em épocas diferentes, então eles reproduzem fora da época de reprodução. Mas voltando aqui na época de reprodução, que é de agosto a dezembro, para deixar seu canário fogoso, você vai fazer da seguinte forma. Você tem fêmeas de canários aí fogosas? Mesmo que não estejam fogosas, deixe seus canários, vê-las de longe, tá? Para que eles escutem elas piando, né? E eles comecem a ficar oriçados. Isso ajuda muito, gente, tá? Muito mesmo. Você deixar ali seus canários observarem aquelas fêmeas de longe, não coloque próximos, tá? Deixa ali uns 2 metros a 3 metros de distância, mas da forma que eles ficam olhando, vendo a gaiola dos uns outros ali, né? E canário não precisa ser 3 metros, 2 metros de distância, eles ficam vendo, se vendo e cantando. E aí ele vai começar a cantar, foguear, porque ele vai ficar oriçado vendo aquela canária ali, doidinha para reproduzir também. As canárias estando prontas, gente, é melhor ainda, elas vão ficar fogosas e instigar essas canárias a cantar mais, tá? Forneça uma boa mistura de sementes, com sementes quentes, tá? 1 kg de alpiste, 100 gramas de nige, 100 gramas de perila branca e 100 gramas de semente de mostarda. Vai ser uma turbinada na semente aí. E se...